Olá meus queridos e queridas, aqui quem vos fala é o pastor Cajader do Dão e como nós dizemos lá no interior, bora gravar! Vai lá! Eu estou aqui com vocês hoje com a ovelha Beca, minha ovelha mais queridinha do coração. Dá um oi para o pessoal aí, ovelhinha Beca. Beca! Nós estamos aqui hoje para falar de alimentação de ovelha. Você come bem, Beca? Beca! Come quantas vezes por dia? Bebe, 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 bebe. Mas tu come, hein? Bebe! Agora eu estou descobrindo porque dá tanto prejuízo, ovelha. Mas sabe o que eu estou percebendo, Beca? Bebe! Nos últimos dias eu percebi que você está ficando muito magrinha. Bebe! Mostra a pata para o pessoal ali para eles verem. Olha, que coisa mais magrinha você não está comendo direito ultimamente, né? Bebe! Você está apaixonada por algum oveio que está andando por aí, não está não? Bebe! Qual é o nome desse oveio que eu quero saber? Eu estou aqui com o meu cajado de argudão para nós conversar. Bebe! Fala uma coisa para mim aqui. Bebe! Você está fazendo as leituras que a Gabriela está mandando lá no grupo da leitura bíblica? Bebe! Não está fazendo as leituras? Bebe! Mas faz tempo que começou já. Bebe! É? Bebe! É? Bebe! Por que você não está fazendo? Fala para mim. Conta. Abre seu coração para os irmãos que estão te vendo ali. Ah, porque esquece? É. Mas quando você esquece de comer a sua grama, o que você faz depois? Bebe! Isso, come na hora do... esqueceu no almoço, come na hora do café da tarde, não é? Bebe! Você esqueceu o café da tarde, você faz o quê? Bebe! Bebe! Exatamente! Come na hora do jantar. Dá para ficar sem comer grama o resto da vida porque esqueceu de comer uma vez? É! Não! Então, o mesmo acontece com a leitura. Com a leitura você tem que fazer o seguinte. Esqueceu de ler agora? Lê na próxima vez. Esqueceu de ler na próxima vez? Lê na outra vez. Não pode parar de comer senão morre de fome. Certo? É. Tá bom então. Me diz uma coisa. Vamos mostrar para esse pessoal que ovelha boa conhece a palavra de Deus. Pode ser? É. Fala para eles Salmo capítulo 23, versículo 1. Ver só? Que coisa maravilhosa! Fala para mim agora Salmo 23, último versículo. Esse é o apóstolo que nem você sabia Fala para a gente agora Salmo 119, versículo 105 Esse é o salmo das pessoas que estão andando no escuro Luz para o meu caminho e lâmpada para os meus pés A tua palavra, exatamente Para finalizar, um versículo agora de sarvação Um versículo que resume o amor de Deus Fala para nós, João, capítulo 3, versículo 16 Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que Deus é o único filho Para que todo que me crê Não pereça, mas tenha vida eterna Querido, aproveita a palavra de Deus Lê direitinho Se esquecer de ler hoje, lê amanhã E segue alimentando a sua arma Não é a arma de atirar não Não é a arma que está dentro do meu coração, sou A arma que Deus deu para você Tá bom? E agora nós vamos se despedir Se despede deles lá Beca Agora você despede como se fosse uma mortidão bem grande Agora você despede igual se estivesse caindo De um penhasco É isso aí, meu povo Deus abençoe muito vocês Uma excelente leitura da palavra de Deus Tchau, tchau